Fala viciados, bem vindos ao Fala Vício, aqui é o Bigode Começando aqui galera o novo gameplay do canal, com a volta do Fala Vício Trazendo aqui Fallout 4 E vamos nessa então pessoal Essa aqui já é uma parte mais adiantada do game Que a introdução é meia lenta, quase não tem ação Então a partir daqui eu já estou armado E já vamos começar a nossa aventura Beleza então, vamos ver aqui Colocar aqui no modo primeira pessoa Esse aqui é Red X Carro de brinquedo, tigela de vidro, ok Steam Pack, Red X de novo Galera como vocês podem ver o gráfico do Fallout 4 Realmente está bem superior ao Fallout 3 O jogo está bem bonito, bem bacana E temos aqui uma canivete Bala para 10mm, que é essa aqui que eu estou usando Cinzeiro não, ok Show Então vamos lá Recarregando aqui Ih rapaz, a galera aqui morreu Morreu feio É que antes Aconteceu uma explosão, né Uma explosão nuclear E Eu e minha esposa E o meu filho Fomos selecionados para Entrar no abrigo nuclear E o que acontece Alguém entra no abrigo nuclear E mata a minha esposa e leva o meu filho E a partir daí a história começa, né Tentando Vou tentar encontrar o meu filho No meio dessa devastação total aqui Vamos abrir essa geladeira Temos aqui Sherry Nuka Ovos recheados E Eita, o que é isso? Oh Barata radioativa Sai safado Ok Abrir aqui Nunca cola Opa Temos um cofre aqui Que sobreviveu a explosão Deve ter coisas importantes aqui Vamos ver Vamos lá Destrancar Principiante Ah, então Taís Ok, eu só tenho um grampo de cabelo Então tem que ser com bastante calma Não Opa Deixa eu levar um pouquinho pra cá Não Mais um pouquinho Ok Beleza, então tem dentro do cofre Uma pistola 10mm Vou pegar aqui Uma bolsa de sangue Cartucho pra 38mm Mais cartucho pra 10mm Dinheiro do pré-guerra Uma escova de cabelo chique Um Magic X Que dá Resistência a dano Mais 25mm E o Hardway Que é pra Diminuir O meu nível de Ah, nível de Radioatividade Pronto É isso Fita adesiva Fuzível Chave de fenda Ta bom Ok, ok Aqui ó Essa aqui é a estação culinária Você pode Safado Vou deixar Na 10mm A pessoa tem muito mais bala de reserva Aqui o invasor Deixou um cartucho de escopeta Cartucho de 38mm Steam Pack Escopeta de cano duplo Opa Interessante isso Ah, garoto Interessante Vamos ver então Red Rockets Vamos chegando aqui Que gatinho Bonitinho Esse menino Vamos abrir aqui Mandar inspecionar a oficina Eita Eita Toma Rapaz Eu nem reparei Tem mais pistes O cachorro Tá aí Só na boa Né A pilha de tampas Ah gente O dinheiro do jogo É tampa de garrafa Tá São chamados de Caps Então Quando você pega Aquele refrigerante Nuka Cola Quando você bebe O refrigerante Pra você aumentar Um pouco sua vida Automaticamente Você ganha Um Um Cap Revista o que? Aqui Ô caramba Sai pra lá Bicho Pegar aqui a caixa de cigarro Apareceu Apareceu mais Um safado Matar todos vocês Eita Toma Contra a tata Vai Boa garoto É isso então Viciados Esse aqui Foi a gameplay De Fallout 4 Bem no iniciozinho Se você quiser Ver mais gameplays Galera De Fallout 4 Deixe seu like E também O seu comentário Galera Pra saber Se vocês Querem Mais vídeos De Fallout 4 Deixe seu comentário Tá Não esqueça Também De se inscrever No canal Galera Pra estar Assistindo Novas atualizações Novos vídeos Tá Que vou estar Trazendo aqui Pro canal E é isso Então Viciados Grande abraço Pra todos vocês Fiquem na paz Valeu